Emmanuel Macron e Marine Le Pen jogam suas cartas para conquistar a presidência da França no debate televisionado de amanhã, quarta-feira, que pode ser fundamental nas eleições do próximo domingo. O atual presidente liberal e a líder de extrema-direita estão focados nesta terça-feira na preparação para esse importante duelo e não tem eventos públicos agendados, diante de um confronto que pode ser muito mais decisivo do que o que tiveram há cinco anos.